Prestem bem atenção, tem mais uma notícia pra você aqui no programa Tribuna NPTV. Começou, gente, lá em Ribeirão Claro, a obra, prestem bem atenção, de alargamento e recape asfáltico na estrada do Tayhayá, lá em Ribeirão Claro. Todo mundo sabe que pra ir lá pro Morro do Gavião, pros pontos turísticos lá da cidade de Ribeirão Claro, tava complicado lá a situação. E olha só que bacana, o que tá sendo feito lá, cidade de Ribeirão Claro, pra você, em prol da cultura. Dá uma olhadinha nessa notícia, olha só. A execução do trabalho de alargamento e recape da rodovia municipal Aldo Articesso Siqueiroli RM415 foi iniciada nesse dia 10 na cidade de Ribeirão Claro. A obra tem orçamento de 2,7 milhões provenientes de convênio firmado pelo prefeito Mário Augusto Pereira com o governo do estado. O objetivo é fortalecer o turismo, o principal potencial do município. Centenas de turistas e visitantes passam pela estrada todos os meses em direção a pontos turísticos como Morro do Gavião, Rampa Pedra do Índio, Recanto da Cascata e Tayhaya Resort, algum dos empreendimentos turísticos mais visitados da cidade de Ribeirão Claro.